Olá, boa tarde. Meu nome é Sasha Lúcia Moser Ferreira e eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no primeiro congresso de matemática aplicada e computacional do Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de agradecer a alguns professores, mas em particular o professor Geraldo Nunes do IBIUCI e o professor Odilon Otávio Luciano do IMIUSP. Bom, eu vou falar sobre o cálculo variacional, que é uma aplicação da relatividade geral, é uma área em particular que usa muita relatividade. O problema principal do cálculo variacional é esse que vocês estão vendo aí. O problema do cálculo variacional, dados x1 e x2, queremos encontrar uma função yx que possui valores fixos nesses pontos e cuja integral de linha, que no caso é um campo fechado na integral curvilínea e seja um ponto crítico nessa integral, isto é, que é um ponto no domínio da função onde a primeira derivada é nula. Em outras palavras, o objetivo é encontrar yx com pontos fixos y igual a f de x1 e y2 igual a f de x2, tal que a integral j seja estacionária, ou seja, estou pegando a derivada de classe c1, nesse caso que ela é nula, ou seja, fixa, né, que é o que fala aí em cima com pontos fixos. Bom, o que eu vou estudar é uma forma de encontrar a equação de Euler-Lagrange por meio do cálculo variacional, certo? Para isso, eu estudei um pouco de geometria diferencial, certo? Que é o problema da geodésica, tá? Em espaços planos, as geodésicas são definidas habitualmente com o menor caminho entre dois pontos. A geodésica, ou seja, M, um subconjunto, uma subvariedade de dimensão K, dados dois pontos, P1 e P2, na variedade e a curva parametrizada regular de classe C1, que os conecta, ou seja, que satisfaça gama A igual a P1, gama B igual a P2 e também tenha comprimento mínimo, é chamada geodésica. Bom, eu vou agora fazer a aplicação da geodésica em cálculo variacional para chegar nas equações de Euler-Lagrange. Supondo que xµ igual a xµs, que é a minha derivada tensorial, e tomando Rho, Mi igual a dx, Mi, ds, que é a minha derivada em relação à curva e tangente a ela, que é o que chamamos de Lagrangiana, ela é escrita na forma L igual a G, Mi, V, Rho, Mi, Rho, gama. Então, temos que a equação de Euler-Lagrange são dadas pela derivada em relação à Lagrangiana e sobre P. O λ é uma restrição que eu faço na minha curva quando estou parametrizando ela. E quando eu tomo a derivada, como dito acima, ela é nula, ou seja, de classe C1, das quais podemos obter as equações geodésicas, ou seja, d quadrado x, Rho, ds quadrado mais gama, Mi, V, P, é um tensor, é o tensor de Einstein. Nesse caso, o tensor de Hitch, né? Dx, Mi, ds, dx, Mi, ds igual a zero, porque ela é de classe C1 e ela é nula, certo? Onde? Estou pegando agora, de novo, a gama em cima é essa equação, meio de G, Mi, beta, que é o meu tensor, certo? Que quando eu aplico esse tensor, a derivada sempre será nula e de classe C1. Eu vou falar um pouco da deflação da luz, né? Quando eu aplico a derivada, certo? Como ela é nula, ela vai ter um comprimento que ela vai tangenciar a minha curva. Logo, essa reta que está aparecendo, a estrela à vista da Terra, é a minha reta tangente à minha curva que eu estou parametrizando. A geodélica de Schwarzschild descreve o movimento de partículas no campo gravitacional de uma massa central fixa. A massa é sempre fixa, no caso, a Terra. E são responsáveis, por exemplo, pelas previsões precisas da precessão anômala dos planetas no sistema solar. E o fenômeno da deflexão da luz pela gravidade. Equações de campo da relatividade geral. Bom, o trabalho que eu estou fazendo é sobre a Lagrangiana aplicada em relatividade geral. Como são Lagrangianas, elas estão em equações de campo e essas equações de campo são as equações dadas pela relatividade geral de Einstein. As equações de campo são expressões dinâmicas que descrevem a maneira como matéria e energia modificam a geometria do espaço-tempo. Equações de campo. As equações de campo de Einstein, que sintetizam a interação da matéria com a geometria do espaço-tempo, são dadas por RMV, que é o meu tensor da curvatura de Ritchie. R é a curvatura escalar. GMV é o tensor métrico. G é a constante universal da gravitação de Newton. C é a velocidade da luz no vácuo e Tmv é o tensor de energia momento. Bom, agora vem a aplicação. Ação de Ribertschanger. A formação variacional permite o melhor entendimento físico da fonte de campo gravitacional e uma maneira mais fácil de englobar outros campos na teoria. Ou ainda formular teorias alternativas na relatividade geral, a partir do funcional ação dado por onde d4x é o elemento de 4 volume. Lembra, lembrem-se, que como a gente está aplicando a derivada dela é nula, toda vez que a gente for aplicar sempre será nulo. Então, esse d4x, ele é nulo. O princípio da minimação nos diz que delta S igual a zero. A ação de Ribertschanger é dada por S igual a integral de R raiz de menos g d4x. Mas como d4x é zero, toda essa integral vai ser zero como digita acima. Para obter as equações completas, ou seja, com o termo fonte, assumiremos que existem outros campos presentes, além do campo gravitacional, e pode ser escrito por uma densidade lagrangiana apropriada, Lm. Então, a ação é, onde cai uma constante de acoplamento, ambas as lagrangianas são funcionais da métrica e de suas derivadas. A variação com respeito a gmv das lagrangianas da matéria nos leva a delta Lm, delta Gb igual a menos g, meio Tab. Esse T, esse a B, é minhas variáveis mudas do meu tensor métrico, certo? Com isso, obtemos as equações completas, tal como mostrado no slide 7. Bom, a conclusão. Com as equações de Olho e Lagrange, podemos obter de maneira prática o comportamento de partícula, isto é, as equações do movimento, diante da ação da gravidade, ou seja, sobre um dado espaço-tempo. A ação de Hilbert, Einstein, nos ampara na incumbência de robustecer uma dedução concisa das equações de campo de Einstein. Em suma, o cálculo internacional permite converter problemas de otimização em equações diferenciais parciais, fornecendo uma simplificação determinante para que os problemas sejam analisados sobre um escopo diferente e se torna aquecente com a abordagem desejada para a resolução desses problemas. O que eu fiz foi, basicamente, achar uma forma mais simples de deduzir as equações de Olho e Lagrange a partir do cálculo internacional, computacional, que foi o tema da administração científica no INE. Eu gostaria de agradecer à Sociedade de Matemática Aplicada Computacional e ao primeiro Congresso de Matemática Aplicada Computacional no Mato Grosso do Sul, pela organização do evento. Eu também gostaria de agradecer ao professor Luciano Barbanti, que, sem ele, eu não teria chego até aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.